A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE ELgood À SÃO POR month Aqui no experience A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para amanhã DONDE NEGADO ERA CONDIATA SIM A SERVII A CIDADE NO BRASIL AVAIL A ESPÁTICA A consequência rulh travel O jovem Diego, eu me lembro, era um lutador e sempre disposto a ficar do lado dos oprimidos. Eu tenho que te contar. Durante todo o tempo que passei na Espanha, sempre pensava em você. Eu lamento que esteja descontente comigo. Não estou descontente, Diego. Apenas desapontado. Sargento Garcia. Sim, comandante. Onde esteve? Levou o dia todo para prender um rancheiro e levá-lo para a cadeia? O dia todo? Não, comandante. É que tive problemas com o Sr. Fortuna. Problemas? Ele ofereceu resistência? Resistência? Eu estava preparado para o pior. Minha espada sempre me põe em vantagem. Como um soldado, eu estou preparado para morrer no cumprimento do... Ele o obrigou a lutar? Não, comandante. Então, de que problemas você está falando? Oh, são muitos, Excelência. Primeiro, o Sr. Fortuna teve que terminar suas tarefas. Tirar leite das vacas, dar milho às galinhas e... Um porco fugiu. Eu fui atrás do porco. Eu o peguei e o pus de volta no chiqueiro. Está surpreso, comandante. Sargento Garcia, não me surpreenderia se esse porco tivesse pego o senhor e o pusesse no chiqueiro. O senhor não entendeu, comandante? Eu fui atrás do porco. Pare com isso! Onde está o prisioneiro? Na taverna, almoçando. Na taverna, almoçando? Prisioneiros não almoçam em tavernas. Quem está vigiando ele? Ninguém. O Sr. Fortuna é meu velho amigo. Ninguém? Um prisioneiro numa taverna almoçando sozinho, sem guardas? Mas ele me prometeu que não fugiria. Você é um idiota! Venha comigo! Mas o Sr. Fortuna é um homem honrado. Ele não faria isso comigo. Silêncio! Você me irrita tanto quanto o Zorro fazendo essas besteiras. Eu até poderia pensar que você é o Zorro se não fosse tão gordo. Eu não sou gordo, comandante. Sou apenas muito musculoso. A pior coisa que tem, comandante, é um homem com fome. Comandante! Comandante! O Sr. está aí, comandante. O que está fazendo agachar? Saia de perto de mim. O senhor se machucou? Espere, vou ajudá-lo. Sal, me solte, idiota. O chão sempre fica escorregadinho depois da chuva, se bem que não chove há alguns meses. Ou choveu. Enfrentará a corte marcial por isso. Os comandantes, o senhor nem me deixou tirar sua poeira. O senhor nem me deixou tirar sua poeira. Mas é claro que ela me reconheceria. Só tinha três passageiros de primeira classe a bordo do navio. O verdadeiro comandante, a senhorita Cortez e eu mesmo. Isso é muito sério, comandante. Ela desembarcou em Santa Bárbara. Como eu ia saber que ela viria para Los Angeles? Se a senhorita Cortez o vir, você está perdido. Só se ela viver para abrir a boca. A fazenda do tio dela fica depois do desfiladeiro Cauenga no vale. Você atravessará uma ponte na montanha. É a primeira fazenda à esquerda. Eu já vou para lá e chegarei antes que ela volte. Comandante, é melhor não fazê-lo agora. Devemos planejar cuidadosamente. Irá lá à noite, quando não poderá ser visto por ninguém. Onde está Bernardo? Não estava aqui quando a senhora chegou? Não, D. Diego. O que pode ter acontecido? Meu pai esteve na cidade hoje. Bernardo deve ter voltado com ele. Vamos embora, Diego. Tenho que ir para casa. Certo. O que é isso? 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 O que é isso?